Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para as nossas aulas de hoje. Hoje já é quarta-feira, dia 23 de setembro. Aulinha então de português. Peguem aí a apostila de português. Hoje nós veremos a unidade 13, que está na página 186, turminha. Esta página aqui. Leia o texto a seguir. Amanda no país das vitaminas. Amanda era uma dessas meninas magricelas que vivia brigando com a mãe porque não queria se alimentar direito. Não gostava de carnes, nem de verduras, nem de frutas, só comia baboseiras. Dessas que são vendidas nos saquinhos, cheia de corantes, conservantes e outros produtos químicos. Ela era muito inteligente, porém, não estava indo bem nos estudos. Vivia desanimada, com dores nas pernas e, por vezes, não tinha sequer ânimo de ficar em pé por muito tempo. Certo dia, ela chegou da escola com um livro novo de ciências e começou a ler, mas adormeceu ali mesmo, no sofá. Quando percebeu, Amanda já estava a caminho da geladeira para procurar um anjo. De repente, escorregou e caiu dentro da gaveta de frutas e verduras. Parecia que ela estava caindo num poço sem fundo. À medida que ia descendo, via passar diante de si frutas e verduras de todos os tipos. Parecia mais uma daquelas alucinações do tipo, Alice no País das Maravilhas. A pobre criança já não tinha certeza se estava sonhando ou se estava acordado. E aí, turminha, o que vocês acham? Era um sonho? Ou ela realmente estava acontecendo isso? Ela estava sonhando, né? Ela começou a ler o livro ali e acabou adormecendo. Provavelmente, né? Um livro de ciências devia estar escrito ali algum conteúdo sobre alimentos, né? Alimentação saudável. Então, ela acabou sonhando ali com aquela história, com aquele conteúdo que ela estava lendo, aquela história do livro de ciências, né? Legal, né, turminha? Essa historinha aí é do Leonardo Mendes Cardoso, Amanda no País das Vitaminas, tá? Da editora do Brasil, de 2016. Brincando com o texto. Procure as palavras abaixo no dicionário e escreva o significado mais adequado ao texto, tá? Então, a letra A, baboseira. Vocês vão pegar o dicionário? Baboseira vai ter lá vários significados, mas vocês têm que procurar o que encaixa com o tema do texto, com o que está escrito no texto, tá? Alucinar, alucinação. E a letra C, recuperar, ok? Dois, por que Amanda vivia brigando com a mãe por causa da comida? Três, marque com um X o que Amanda sentia. Quatro, por que devemos diversificar a nossa alimentação? Olha a linha de ciências aqui entrando junto aqui com a de português no texto, fazendo vocês lembrarem a importância da alimentação, né? Turminha, página 188. O exercício 5, 6 e 7. dessa parte, tá? O 5. Há algum alimento que os seus pais insistem para você comer, mas do qual você não gosta? Qual? Aí vocês vão pensar aí uma resposta pessoal. Se o papai ou a mamãe, alguém insiste pra vocês comer algum alimento que é bom pra sua saúde, mas no fundo, no fundo, vocês não gostam. Vocês comem, mas não gostam. Se tem algum alimento, se vocês passam por essa situação, qual o alimento é, tá? O 6. O título do texto faz referência a um famoso livro que também é mencionado no último parágrafo. Que livro é esse? É o Alice. É o Alice. Onde? No País das Maravilhas, tá? E o 7. Você já leu esse livro? Converse com o professor e os colegas a respeito dele. Então, você já leu esse livro? Quem já leu? Ou quem já assistiu o filme? Aí coloca aí sim ou não. Se gostou, se não gostou, dá a opinião aí de vocês, tá? O próximo exercício aí, pequeno cidadão, esse aí a gente não vai fazer. Então, marca aí um xizinho e coloca não. Então, não faremos por enquanto, tá? Página 189, Torminha. Retire do texto das páginas 186 e 187. Letra A. Um substantivo que comece com a letra M. E depois a letra B. Um adjetivo que comece com a letra M. Dois. Classifique os substantivos retirados do texto. Siga o modelo. O modelo tá aí. Está aí. Verduras. Dois pontos. É um substantivo comum, feminino e está no plural. Certo? Aí tem aí a letra A, B e C. É a mana. Que substantivo que é? É comum? É próprio? Depois, ela é feminino? É masculino? E está no singular ou está no plural? A mesma coisa com a letra B. Geladeira. E a letra C. Corantes. Ok? Três. Escreva os adjetivos a seguir no feminino plural. Então, nós temos aí a letra A. Cheiroso. Qual é o feminino de cheiroso? É cheirosa. Só que é pra pôr no plural. Então, vai ficar cheirosas. Ok? E assim vocês farão com todas as outras alternativas. O quatro. Coloque a pontuação que falta no texto a seguir. Então, nós temos aí um texto. Aqui o trechinho. Só que ele está incorreto com relação à pontuação. Então, vocês vão marcando aí a pontuação que falta. Aí, se falta vírgula, põe vírgula. Se falta interrogação, travessão, dois pontos, ponto final. Tá bom? O cinco. Substitua cada locução adjetiva pelo adjetivo correspondente a ela. Então, nós temos aí a letra A. Bandeira do município. É uma bandeira municipal. A letra B. Flor da noite. Depois, a letra C. Sistema do sol. E a letra D. Festa do povo. Ok? Página 190. Grau do adjetivo. Superlativo. Gramática. Observe as imagens e as frases. Então, nós temos aí a imagem de um vestido e de um castelo. A do vestido está escrita assim. O vestido é antiquíssimo. A outra imagem está escrita assim. O castelo é muito antigo. Nas frases acima, as características do castelo e do vestido não foram comparadas. O adjetivo antigo está no mais alto grau. Um grau superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto pode ser de dois tipos. Analítico, formado por mais de uma palavra, como em muito antigo. Ou pode ser sintético, formado por uma só palavra, como antiquíssimo. Então, nas duas frases, turminha, o grau do adjetivo, ele está no superlativo. Certo? Ele está num grau absoluto. Então, aí o adjetivo antigo está num grau absoluto. Ou ele é antiquíssimo, ou ele é muito antigo. Se usarmos o termo muito antigo, esse grau do adjetivo, ele é superlativo analítico. Se usarmos o grau do adjetivo antiquíssimo, ele é sintético. Ok? Alguns superlativos absolutos sintéticos. Então, nós temos aí, agradável, o correto é agradabilíssimo, alto, altíssimo, amargo, amarguíssimo, ou amaríssimo, amável, amabilíssimo, amigo, amicíssimo, grande, máximo, hábil, habilíssimo, horrível, horribilíssimo. E humilde, humildíssimo, humildíssimo, ou humílimo, e infeliz, infelicíssimo. Ok? Na página 191, temos mais aí, alguns graus do adjetivo superlativo. Aí, depois vocês leiam aí com calma. Atividades. Escreva os adjetivos abaixo no grau superlativo absoluto sintético. Então, o absoluto sintético, ele sempre vai terminar com íssimo no final. Por exemplo, o agradável, agradabilíssimo. Alegre, alegríssimo. Aí, assim, sucessivamente com todas as alternativas. E a página 192, reescreva as frases colocando os adjetivos destacados no grau superlativo absoluto analítico. Então, o analítico, ele sempre vai ter a palavra muito junto. A letra A, aquela vila é pobre. Aquela vila é muito pobre. A B, Adailta é um garoto popular. Adailta é um garoto muito popular. Então, pra guardar, turminha, é só pensar assim, ó. O sintético, vocês vão, vai ter sempre a terminação íssimo no final. E o analítico, coloca o muito antes do adjetivo. Fica mais fácil aí pra vocês relacionarem, tá? O três, reescreva as frases colocando os adjetivos destacados no grau superlativo absoluto sintético. O quatro, passe os adjetivos para o grau normal. Então, aqui é o contrário exercício. Se ele já está no grau superlativo, vocês vão passar para o grau normal. Por exemplo, a letra A, riquíssimo. O grau normal é rico. O cinco, sublinhe os adjetivos das frases e identifique em que grau eles estão. Então, temos aí três frases. Vocês vão passar um tracinho, sublinhar qual é o adjetivo e que grau ele está. Se ele está no comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade ou de superioridade. Ok? A página 193 também não iremos fazer. Por enquanto. Turminha, então, homework. Ficaram. A leitura e interpretação de texto. Página 187. Certo? Vou marcar aqui para vocês. 187. Certo? 188. Exercício 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Tá? Exercício 5, 6 e 7. Ok? Depois, a página 189. Ok? Aí temos a explicação do conteúdo aqui. Depois, a página 191 e 192. Ok? Hoje, de português, a Pro não vai deixar nem vamos trabalhar e nem caligrafia. Hoje é só apostila. Tá? Turminha, qualquer dúvida, então, podem chamar a Pro lá no WhatsApp a partir de uma hora da tarde. Tá? Terminando a colhida, a Pro já fica ali o tempo todo ali com a WhatsApp ali esperando, né? Ver se alguém vai chamar, se alguém tem alguma dúvida ali para a Pro estar ali atendendo, sanando as dúvidas de vocês. Combinado? Turminha, até a nossa próxima aula, então.